E aí galera, aqui é o David Braz, zagueiro do Santos, a gente gosta muito de estar aqui no campo, jogando, treinando, fazendo o melhor, mas tem um linguagem que é de te ama pra caramba que eu vou mostrar pra vocês agora, valeu? Chega mais! E olha quem tá ali já, que comanda tudo, que comanda tudo, o lugar que a gente mais gosta. Vem cá tia Sandra, vem cá, vem cá. Não, que isso, devagar, vamos dar uma moral, vamos dar uma moral. Explica aí como é que você faz aí, colonizar os alimentos, se o Anderson pede alguma coisa assim diferente, pega no pé do jogador, quero saber. Se o Anderson fala assim, ó, tem jogador aí que tá pesado e tal, pergunta pra você, ó, segura na comida dele, alguma coisa assim? Não, quando começa a pré-temporada, né, a gente faz aqueles exames todos, e aí o Luiz, que é o fisiologista, me passa, né, o percentual de vocês. Ah, então é o Luiz, já sei, já. Ele me passa tudinho, se vocês estão acima, abaixo, o que tem que fazer em cima disso, eu passo as orientações pra vocês e fico ali no richô com vocês, né, isso pode, isso não pode, orientando. Já passei por isso muitas vezes, obrigado, como é que é. Então é o Luiz, então, ah, Luiz, então você vai ver, Luiz, pensei que era o Anderson. Não, não. Aí em cima disso a gente faz os cardápios, né, ali tem cardápio pra quem pode comer mais um pouquinho, pra quem tem que comer menos, tem sempre bastante salada, né, tem dois tipos de massa, tem três tipos de carne, arroz e feijão todo dia. Carne uma melhor que a outra, gente, vocês não têm noção. Não é pra comer tudo, é pra vocês terem a opção, um dia quer comer peixe, outro dia quer comer carne, não é pra pôr tudo no prato. Por isso eu fico ali pra orientar, se não é uma misturada danada, né. Se não, se deixar, eu como tudo mesmo, porque é muito bom, tá, maluco. E aí a pratada do Wellen, rapaziada, olha a pratada ali, ó, foca ali, foca ali, foca ali. Olha o Gabriel aí, ó. E aí, Leandro, salmãozinho, salmãozinho fera, fera. Tá aqui a nossa alimentação aí, ó, saladinha pra alguns, importante, né, Gustavo? Leandro, esse é o Leandrão, que sempre tá atendendo a gente aí, meu parça, tamo no apoio aí, irmão. Licença, 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 atrapalhar um pouquinho aí, atrapalhar um pouquinho aí. Rapaz, tá saindo um filézinho aí, maneiro, hein. Vou comer, vou comer, vamos rápido aí, vamos com um apelho que eu quero aproveitar também, pô. Quero aproveitar também esse filézinho. Fala, meu parceiro, tranquilo aí? O que que tá saindo hoje aí? Aqui vai sair estragueira com o volume, né. Show de bola. Seus TV tá na área. Vim dar uma moral pra vocês aí. Que a gente falou, ó, que a gente gosta de tá lá no campo treinando, mas o melhor lugar que a gente gosta de tá é aqui com vocês aqui. Na hora da refeição. Mais um parceiro nosso aí. Aí, esse é o meu parça, Dugão. Dugão, também tá no apoio aí, ó, parceiro. Tamo junto, irmão. Seus TV quer conhecer vocês aí, ó. Tamo junto. Mais um aí que tá no apoio aí. Bom, galera, agora eu vou comer aqui. Valeu aí por eu ter acompanhado aí, mostrar a cozinha do Santos. Valeu? Abraço. E aí